Deputado, ainda aqui no trilho da questão da prisão do deputado Daniel Silveira, aquele episódio marcou também uma mudança, ao meu ver, significativa na relação entre o Legislativo e o Palácio do Planalto. Eu me lembro do presidente Arthur Lira ter cruzado a Praça dos Três Poderes e foi conversar com o presidente Jair Bolsonaro, até onde eu sei, não é a primeira vez que eles se falaram. Isso acontece justamente na troca de guarda do comando da Câmara dos Deputados, com a saída do Rodrigo Maia e a chegada do Arthur Lira. Eu queria saber se o senhor já nota uma mudança na questão de um destensionamento. O senhor acredita que o Arthur Lira vai dar seguimento à pauta de reformas esse ano? Até porque se não votar pelo menos a tributária e a administrativa nesse ano é capaz do ano que vem, por conta do calendário eleitoral, elas não avançarem. E também a tal pauta de costumes, que ali você tem algumas promessas de campanha do presidente, mas que o Rodrigo Maia definitivamente não quis fazer andar. Bom, o Rodrigo Maia foi, na verdade, um grande opositor ao governo. Ele deveria ter adotado uma postura de magistrado, conduzindo a casa, mas ele preferiu adotar uma postura de oposição. Então, por diversas vezes, nós poderíamos ter avançado muito mais, por exemplo, com a questão da privatização ou da abertura da Eletrobras, por exemplo, ou a questão da apresentação da privatização ou da abertura dos Correios, que foi feito por agora porque não se tinha clima com o Rodrigo, que fazia uma oposição muito clara ao presidente em diversos aspectos. Então, eu acho que nesse momento a gente vai conseguir avançar mais. Não vejo o Arthur como alguém que quer manter uma independência da Câmara, mas que não tem problemas de relacionamento com o presidente, que era algo evidente com o Rodrigo Maia. Era, assim, muito claro que ele queria fazer uma oposição, talvez com questões eleitorais, não sei. E isso, eu tenho a impressão que a Câmara vai se manter de uma forma altiva, assim como o Senado Federal, mas não vai ter uma postura de combate também em relação ao Executivo, que é ruim para o país. Então, a gente tem a expectativa de que várias pautas avancem aí, várias PECs importantes que virão do Senado, como a questão, por exemplo, da... Bom, tem várias PECs envolvendo o Senado que nós acreditamos que serão importantes para o país.